Vou de mil duzentas no peão, por incrível que te pareça, nós mudou a situação Via louca do Aruan, rendida no pretão De lacoste, nós vai chique pra qualquer situação Então não se move, recalcado, trago chip quando vê os bigode De cintura ignorante, estalarico corre Comédia sem proceder, na favela não pode Na favela não pode, na favela não pode Tive que esquivar de tudo isso, pra não dar pra minha senhora mil motivos pra chorar Vi na caminhada uns parceiros e uns camarada, tirando sete de ponta porque veio a traficar Fora os que morreu, os que não tá mais aqui, a saudade bateu tentando me oprimir Vou me cuidar daqui, cantando o que eu senti, pra todos maloqueiros da favela por aí Onde a vida louca te chamou, cê não recusou, cê foi lá e pegou, e a casa caiu E o parceiro no B.O. que cê subiu, nem quero imaginar a adrenalina que cê sentiu Onde a vida louca te chamou, cê não recusou, cê foi lá e pegou, e a casa caiu E o parceiro no B.O. que cê subiu, nem quero imaginar a tristeza que cê sentiu Vou de mil duzentas no peão, por incrível que te pareça, nóis mudou a situação Vi alocado o Aruan, rendida no pretão, de lacoste, nóis vai chique pra qualquer situação Então não se move, recalcado, trago o chip quando vê os bigode De cintura, ignorantes, talarico, corre, comédia sem proceder Na favela não pode, na favela não pode, na favela não pode Tive que esquivar de tudo isso, pra não dar pra minha senhora mil motivos pra chorar Vim na caminhada uns parceiros e uns camarada, tirando sete de ponta porque veio a traficar Fora os que morreram, os que não tá mais aqui, a saudade bateu tentando me oprimir Vou me cuidar daqui, cantando o que eu senti, pra todos maloqueiros das favelas por aí Onde a vida louca te chamou, cê não recusou, cê foi lá e pegou, e a casa caiu E o parceiro no B.O. que cê subiu, nem quero imaginar a adrenalina que cê sentiu Onde a vida louca te chamou, cê não recusou, cê foi lá e pegou, e a casa caiu E o parceiro no B.O. que cê subiu, nem quero imaginar a tristeza que cê sentiu Cê beijinho na voz